Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, atendendo mais uma solicitação de receita, hoje de Custódia Vieira Flores, que nos solicitou uma receita de angu doce. Uma receita da minha mãe, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu quero mandar um abraço para Maria Aparecida Andrade, de São Paulo, para ter Santa Catarina, pelo carinho, pelas mensagens que tem nos enviado para a Luciana Moreira, do bairro Bom Jesus, próximo ao Nacional Contagem Minas Gerais, que mandou um presente maravilhoso para a gente, mandou uma panela de pedra maravilhosa. Mas agora, antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, faça como Maria Aparecida, como a T, como a Custódia, deixe uma mensagem maravilhosa para a gente, uma solicitação de receita, que eu terei o prazer de reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado e vamos à nossa receita! Então vamos aos nossos ingredientes da nossa receita de mãe, o nosso angu doce. 3 xícaras de fubá, 150 gramas de queijo Minas picadinho, 1 pitada de sal, 700 ml de leite integral, 5 colheres de sopa de açúcar refinado e canela em pó a gosto. Então pessoal, com a nossa panela já no fogão, com o fogo apagado, nós vamos acrescentar aqui o nosso fubá. Vamos acrescentar o leite, nós vamos estar fazendo com leite. Não vamos colocar todo, vamos deixar o restinho aqui, porque se precisar acrescentar, nós vamos acrescentar. Porque eu quero esse angu doce para corte. Agora vamos dissolver este fubá, aqui nós estamos utilizando fubá de moinho d'água. Vamos dissolvê-lo para não dar gruminhos no nosso angu, para ele não ficar empelotado, ok? Aqui a gente já vê que ele vai precisar mais um pouquinho de leite. Então vamos colocar o nosso leite. Vamos misturar. Olha. Agora pessoal, vamos, podem ver, ó, que ele já está bem diluído, o fubá não está empelotado. Então nós vamos acender o fogo da nossa panela e agora nós vamos cozinhar este fubá. Vamos mexendo, até ele se soltar do fundo da panela, aí a gente vai mostrando passo a passo do cozimento. Aí a parte de temperos é o próximo passo. Então vamos cozinhar primeiro o nosso fubá, o nosso angu. Aí a gente volta, vamos lá. Então pessoal, observe que o nosso angu começou a levantar fervura, então a gente começa a mexer, ó. Vamos mexendo. Agora é aquele ponto de paciência. É mexer sempre, até ele cozinhar, ficar no ponto desejado, ok? Então vamos mexendo o nosso angu, sempre, ó, para ele não agarrar ao fundo, para não dar aquela crosta pretinha. Então vamos lá, vamos mexer o nosso angu. Então pessoal, observem o ponto que está ficando o nosso angu, ó, cremoso. Olha que maravilha. Aí aqui agora, é mexer sempre, até ele ficar cozido. A gente vai provando, quando ele sumir aquele sabor do fubá e ficar aquele sabor de angu cozidinho, é o ponto ideal para a gente. Aí a gente começa a parte do tempero do nosso angu doce, ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem, ó, olha o fundinho da panela aparecendo. Então, esse é o ponto ideal. Então a gente abaixa o fogo da nossa panela e já vamos começar o tempero. Vamos colocar uma pitada de sal, para realçar o sabor do nosso angu doce. Vamos misturar. Ó. Vamos misturando. Como nós estamos fazendo uma panela de pedra, temos que ficar bem atento à temperatura, para não queimar o nosso angu. Ok? Agora, podemos colocar o açúcar. Ó, aqui eu estou utilizando o açúcar refinado. Por que eu não coloquei o açúcar antes? Para não queimar a nossa receita, na hora que estiver caramelizando o açúcar. Aí ia queimar o nosso angu e ele não ia ficar bem cozidinho. Como aqui ele já está cozido, a gente já pode ir temperando. Ó. Agora, vamos deixar absorvendo, derretendo esse açúcar aqui nesse angu. E a gente volta para continuar acrescentando os demais ingredientes. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente pode acrescentar a nossa canela em pó. É opcional, tá? A gente vai acrescentar a canela em pó. Mistura para dar aquele sabor maravilhoso. Olha. E para dar mais cremosidade agora, pessoal, nós vamos acrescentar um queijo Minas. Para ficar uma receita bem mineira. Então, vamos misturar. Aqui a gente já pode apagar o fogo da nossa panela, que ele já está cozidinho. Agora é a conta do nosso queijo derreter. E a gente voltar montando o nosso prato, retirando esse angu, empratando ele, ok? Que vai ficar uma maravilha. E degustarmos essa maravilhosa receita. Então, vamos esperar esse queijo derreter e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, observem a cremosidade do nosso angu doce. Olha que maravilha. Agora, olha que maravilha. Agora nós vamos empratar o nosso angu doce e voltamos degustando essa maravilhosa receita. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, empratando o nosso angu, agora a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá. Então, agora, vamos partir um pedaço do nosso angu, ó, bem cremoso. Vamos retirá-lo, ó. Olha aqui, pessoal. Vamos passar para o nosso prato. E agora, pessoal, a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá. Então, custódia vieira, pessoal, a nossa receita está finalizada. Prato preparado. Um charme com queijo Minas. Uma canela polvilhada, que é uma maravilha. Agora, chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Partimos nosso angu. Observem a cremosidade. Ó, olha que maravilha. Com um pedacinho de queijo Minas. Ó, vamos degustar essa maravilhosa receita. Ó, que maravilha. Hummm. Que sabor maravilhoso. Uma receita de mãe. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E bom apetite. Então, custódia vieira, o que achou da nossa receita? E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse angu doce ficou uma maravilha. Uma receita divina. Uma receita de mãe. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixe uma mensagem maravilhosa. Uma sugestão de receita que eu terei o prazer de compartilhá-la aqui com todos. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!